O anjo que agita as águas, a que vai descer Aquele que tocar nas águas, sarado vai ser E aquele que não acredita, vai se converter Nosso Deus derruba muralhas, com um assopro joga tudo ao chão Também cura todas as doenças, pois todo poder está em suas mãos Terra e mar, foi Ele quem criou Também o céu, sua habitação Para nos mostrar que Ele é o Criador e que fomos criados pelas Suas mãos Hoje aqui o milagre vai acontecer O coxo vai sair andando, o cego vai ver Aquele que nunca ouviu, hoje vai ouvir E aquele morto na fé, hoje vai reviver Nosso Deus derruba muralhas, com um assopro joga tudo ao chão Também cura todas as doenças, pois todo poder está em suas mãos Terra e mar, foi Ele quem criou Terra e mar, foi Ele quem criou Também o céu, sua habitação Para nos mostrar que Ele é o Criador e que fomos criados pelas Suas mãos Para nos mostrar que Ele é o Criador e que fomos criados pelas Suas mãos